E aí galera, guarda chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês, sim galera, MK9 Mortal Kombat 9 E galera, vamos já começar aqui, pressione o botão start, então vamos pressionar o botão start Vamos que vamos galera E tá aí galera, Mortal Kombat 9 Complete Edition E caramba, esse jogo tá muito massa, muito maneiro mesmo Provavelmente aqui nesse vídeo eu vou trazer só uma gameplay, alguma coisa do gênero Mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos, eu trago Aqui tem o modo história, tem os torres de desafios, tem o combate normal, né, online, então tem treinamento, tem várias coisas Lembrando que o Mortal Kombat 9, ele tem 4 novos personagens, tá, ele acrescentou aí Fred Kruger, Charlotte, Ryan, Kenji, tem o Kratos também, cara, tem vários personagens aí E tem os visuais, né, os visuais dos personagens aí também mudaram bastante, né, são 15 novos visuais No melhor estilo retrô, né, que é onde resgataram um pouco mais daquele estilão dos primeiros Mortal Kombat que teve Né galera, então tá bem bacana mesmo Então vamos no torneio aqui, normal E vamos jogar uma ou duas partidas só Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que o game está Eu tenho o jogo completo aqui, né, então por isso que eu digo Se vocês querem uma série, eu até posso trazer Bom galera, vamos começar aqui Eu jogo bastante meus dois prediletos aqui pra jogar É o Sub-Zero e o Noob Cibot Eu vou jogar aqui com Sub-Zero Vamos jogar uma com Sub-Zero E vamos jogar um ou duas E depois eu posso pegar ali uma com Noob Cibot Essa torre aqui, ela tem 10 adversários, né Lembrando que o último é um chefão E o pênalti último também, eu acho que é o chefão Agora eu me esqueci, não lembro direito Mas tudo bem galera Aí, vamos jogar com Johnny Cage Vamos lutar Aí, entrada épica do Sub-Zero Então galera, vamos que vamos O Johnny Cage não é de nada Então vamos lá Eu ainda não sei muito combo ainda com Sub-Zero Na verdade eu estou jogando bem normalzinho mesmo Bem na manha, não tenho muitos golpes ainda Que eu aprendi com Sub-Zero, né Mas, tá legal mano Tá legal, tá bacana Eu gosto de jogos de luta Não é mal forte, mas eu gosto Curto até, depende do jogo Tem jogos de luta que eu não curto muito Aí Aí, agora foi um Legalzinho ali, hein Entrou um gancho aqui Aí, foi Aí Ah mano, qual é que deu, qual é que deu Ali Aí era Nossa Nossa mano Já era, tem os dentes mano Já era, tem os dentes Johnny A gente deu um x-ray ali nele Não sei se é x-ray que se fala Ou x-ray Não sei Mas é aquele golpe ali Quando tem as três barras cheias ali de energia A gente pode dar aquele golpe Que é onde a gente pega ali os caras Olha, deu um mar ali Eu sei dar o Fatality com o Sub-Zero Depois eu tenho que olhar lá na lista De movimentos Mas Ontem mesmo eu dei o Fatality com o Sub-Zero Eu tava jogando aqui ontem Off E Eu consegui dar o Fatality com ele Então vamos tentar Dar o Fatality no Johnny Aqui ó Lista de movimentos Deixa eu ver aqui O Fatality dele se eu não me engano não é Aqui Snip rip Pra baixo Pro lado Não Pro lado, pra baixo Pro lado Triângulo Pro lado, pra baixo Pro lado, triângulo Vamos tentar Aí Foi Fatality Olha aí Dá-lhe galera Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nossa Já era a espinha cervical do Johnny Haha Sub-Zero Wins Sub-Zero Wins Fatality Nossa senhora Mano O jogo tá muito massa Tá massa mesmo Tá massa demais Agora a gente vai jogar com o nosso Fiel escudeiro Scorpion galera Ainda bem que a gente pegou o Scorpion agora Em segundos Senão a gente ia tomar um pau do Scorpion lá depois Porque Caramba O Scorpion se a gente pega ele lá no Dos últimos níveis lá Ele é muito forte Ainda bem que a gente pegou ele em segundo aqui Mas eu sou ruim Daqui a pouco eu morro Ó Aí Aí Agora eu tenho um gancho aqui Droga Droga Ele Scorpion Ele tem esse Paranaui aí De ficar Se teletransportando toda hora Mano Isso É meio Meio tenso Droga 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 Ah Droga Se defendeu Aí Então vamos de novo Aí peguei Droga Mano Ele deu o x-ray dele em mim Já era Droga Eu tenho que dar o meu também Vou deixar pro segundo alde então Ou agora Vamos tentar dar agora Aí Foi Não Ainda nem entrou muito o golpe Eu usei o x-ray Na verdade não consegui usar o x-ray Tive que usar pra outro golpe Droga Não Já perdemos Caramba O segundo carinha mano Pelo amor de Deus Eu não sou tão ruim assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Depois vamos jogar uma com o noob Noob sai Ai Aí Ah que droga mano Ai Ai Droga Devemos uns hits ali legal Ó Esse entrou Esse entrou hein Tomemos um dano Razoável ali Aí Droga Detesto o teletransporte dele O noob sai Bote faz isso cara O sector faz isso Por baixo da terra também Então Fica bem maneiro O cara que tem Teletransporte O Cheng Su Ele pode se transformar Nos outros lá Ele pode fazer Teletransporte Pode fazer o que ele quiser Basicamente Aí Ganhamos o segundo round Agora vamos tentar Dar o x-ray nele Agora no terceiro Isso se a gente conseguir Encaixar uma sequência Boa de golpes aqui Aí Droga Aí Droga Esse entrou Esse entrou Entrou mais outro aqui Não Droga Me pegou Vamos tentar dar o x-ray aqui Deixa eu carregar aqui Um pouco mais a barrinha Droga Aí Peguei Peguei Droga Ele deu o teletransporte X-ray X-ray Não Não Aí foi Ah mano Ele se defendeu Porra Droga Droga Essa sequência boa Droga Aí foi Foi Droga Mais um pouquinho Mano Foi 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 Mano Aí Droga Fatality Essa lista Eu me esqueci do Fatality Era Direita pra baixo Direita Triângulo Snip Snip Reap É Esquerda Pra baixo Esquerda Triângulo É Ah Eu não apertei a esquerda De novo Mas tudo bem Galera A gente não caiu em nenhuma fase Ainda Com Pra dar o stage Fatality Que daí é o Fatality Por fase Dependendo da fase Que a gente dá A gente consegue dar o stage Fatality Que é um Fatality Que Dependendo da fase Ele acrescenta um movimento especial Né E conta com o Fatality Também Fica bem maneiro mesmo Essa aqui Provavelmente também não tem E aqui a gente vai jogar com o Sector É bem ruim jogar com o Sector Não Eu não curto muito Droga Saímos levando pau Ai Ai Ó Esse teletransporte do Sector É muito bom Eu curto Eu curto esse teletransporte Acho maneiro É que O cara que joga com os Ninjas Mano Ele não tem muita alternativa Claro Os Ninjas tem bastante Combos Eles são bem rápidos Ágeis Mas tipo Os golpes especiais deles Não são tão bons Como outros personagens Né Ó Tipo Sector ali Droga Pegou de Agora tu vai Toma a viada Agora tu vai Viadinho Agora foi Entrou meu X-Ray Já era Primeiro round é meu Boa Só que não era pra eu ter gastado Meu X-Ray Agora no primeiro round Mas tudo bem O dele tá cheio Droga A gente tá tomando Todas aqui nesse golpe Droga Eu não sei nada Nenhum combo Eu tinha que olhar em alguns combos E alguns Alguns golpes Na verdade eu não sei Lirar Mas Aí De aqui eu acho que ele Isso aqui é assim Pro lado Pro lado Bolinho Aí dá o Arrasteirinho aqui Essa daqui Aqui Aí Ah não Entrou Troca Troca Vou tentar pegar ele ali Aí Ele defende Ele tá defendendo Ele tá defendendo Ele tá ligado No meus golpes Aí Entrou Boa Vamos tentar Aí Boa Vamos tentar Não Tá Meu X-Ray Tá cheio Vamos usar ele agora No terceiro Espero que entre Cara Se entrar meu X-Ray Agora no terceiro Aqui Não entrou Caramba E defendeu Droga Aí Ele tá defendendo Todas A minha rasteira ali Esse ataque Ele é bem forte Mas não tá Não tá entrando Desde o comício Então não tá pegando Uma certa A quantidade certa De combo Pra tirar um Um dano maior De vida Aí Boa Um combozinho bom Aquele Não entrou Aí Aí Toma Toma Vamos É Era Pro lado Pra baixo Pro lado Triângulo Aí Fatality Mais uma vez Boa galera Boa Bom galera O vídeo já tá aí Em 11 minutos 11, 10 minutos Bom galera Vamos jogando Vamos jogando O meu objetivo Não é trazer uma série Como eu já disse Mas se vocês estiverem gostando mesmo Do game Cara Tipo Eu tenho o game completo Se vocês estiverem gostando mesmo Quem sabe Não vou garantir Que eu vá trazer Mas quem sabe Né Mas esse vídeo aqui Eu só tô jogando Só de brincadeira mesmo Só pra Vocês verem uma coisinha diferente Aí Um joguinho de luta Eu acho que eu nunca trouxe Um joguinho de luta Aqui bacana Aqui pro canal Então Eu acho que Tá bem legal mesmo É bem legal Trazer um negocinho Diferente às vezes Né É bacana Ah perfect agora Com a Kitana Ah não Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí não Aí sim Perfect Progress Victory Ah mano Ah Kitana Ah para Tu tá muito 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 fraquinha Tu não é palio Para as garras De Zero Aqui Vamos dar um x-ray nela Não Vamos Vamos poupar aqui Droga Ela deu o x-ray dela em mim Cara Se o x-ray Tá Kitana É muito fera Olha só isso Que massa Eu tô Cara O mortal Tá bacana Tá bacana Toma Aqui x-ray 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 Foi 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 Toma Chupa Sacanela Aí entrou Bem Entrou bem Droga Aqui Foi É a Kitana Aqui já Ou não Vamos esperar Eu ia acertar um gancho Dos mais 10 Nela Aqui Vamos dar rasteirinha Olha aí Olha a recuperação Aqui Vamos lá Fatality de novo Eu sou o homem do Fatality Eu quero Eu tô esperando uma fase Que tenha Stage Fatality Que daí eu faço Stage Fatality Pra vocês Eu vou mostrar Como é massa A fase de lava Aquela fase que tem lava E a fase que tem o trem Também Onde tem o trem Onde a gente joga No metrô Dá pra fazer o Stage Fatality Daí fica mais massa Vamos jogar com o Cabal Galera Vocês estão achando Ah Ele vai virar o jogo Não galera Lá pelo sexto Sétimo colocado Até aqui mesmo Talvez eu já perca Eu não sou viciado Não O jogo chegou ontem Então eu nunca tinha jogado Mortal Kombat Então eu tô bem noob ainda Mas Pra recém Pra quem começou A recém jogar o jogo Então até que eu não tô Tão mal assim Mas É isso né Ah Esse Cabal É um É um Mulhozinho Do mesmo Eu detesto Esse giro dele mano Ele Ele é bem rápido Para com esse giro mano Tá Tá me tirando Então vem Então vem Vou te enfiar um gancho Então vem Que eu vou te enfiar um gancho Tu vai vir Tu vai vir Aqui Outro gancho Vai ficar com a guarda baixa Aí embaixo No chão Então tá Tu vai levar mano Aí Aí Boa Droga Ficou meu clone De giro Acabei fazendo Mas acabei perdendo Eu era pra ter usado O X-Ray Ali Não era pra mim ter perdido Esse primeiro round Droga Ei meu Meu gancho mano Ai Boa Entrou Entrou X-Ray Foi Cara Pra você Entrar o X-Ray Mano Tu defende E dá o X-Ray É quase ser Que vai entrar Mano É quase ser Que vai entrar o X-Ray Porque ele tá com a guarda baixa Na verdade ele tá com a guarda É sim Ele tá com a guarda baixa Porque ele tá te atacando E você tá defendendo mano Então quando você para de defender Ele ainda vai estar com a guarda baixa Então É bom aí fazer o X-Ray Quando eu tiver aí Atacando né Espera ele dar o ataque E depois já dar o X-Ray Cabal é um cara bem chatinho cara De se jogar Aí Droga Se defendeu ali Também Droga Ai Foi Ai Agora Entrou o gancho Entrou o gancho Não Entrou o gancho Ai Ai droga Ai Foi 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 Boa Recuperemos aqui o segundo Vamos que vamos Ai Ai Caramba mano Esse giro dele é uma merda Tu tá ligado Ai Ah Eu ia dar uma rasteirinha aquela Que troço mais chato isso Cabal Tu tá Tu me irrita com esse negócio Tu não sabe fazer outra coisa Sem ser esse giro aí Não Cara Eu acho que tu Tu tem deficiência Ué Eu dei a rasteira e não entrou ali Que legal essa gameplay Que legal Que legal Só giro Giro Ai Viado Que te matasse Filho da mãe Vamos então Agora Agora que vai vir Agora que vai vir A fúria aqui Do Do Seiro Ai Ai Tu me dá outra Me dá outra Rasteira então Se eu bati um Droga Não entrou Agora entrou Então 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 Só porque tu Só porque tu não se comportou direito Vou Vou aplicar o meu fatality Isso é um monte de bosta Haha Uma mensagem foi recebida Ó Os caras tão me mandando mensagem Nossa Uma pessoa importante Haha Só que não Aí galera Zero wins Fatality Mais uma vez Vamos que vamos Enquanto eu não morrer Eu não paro essa gameplay Agora vamos jogar com o Kent Um dos novos personagens Aí do MK9 Né Que foi o Kent Acrescentaram ele Eu não sei bem dizer o que que ele é Cara Se ele é um ninja Eu sei sei lá o que que ele é Eu sei que ele é bem bom mano Eu já vi algumas Gameplays dele Ele Ele é bem ágil Bem rápido E É perigoso Temos que tomar cuidado aí com ele galera Aí Já comecemos Comecemos batendo Isso é bom Droga É Ele é bem Bem rápido mesmo Cara Tem que tomar cuidado Boa 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 Outro combo aqui Foi Droga Não vamos gastar o meu X-Ray Tô jogando bem Né Então não vamos dispersar o nosso X-Ray aí com ele Pelo menos não agora lá no primeiro round Ele tem mais ou menos esse clone Que joga pra ele Cara Esse clone Dele é bem chato Que quando você vai atacar ele Ele pode usar o clone Pra própria defesa pessoal Então é bem complicado Às vezes de atacar ele Mas tudo bem Joguemos bem o primeiro round E agora já vamos tentar aplicar o X-Ray Aqui Aqui tem que ser depois Tem que ser depois no ataque dele Aqui Foi Não Não entrou Não entrou Vamos ter que ganhar dele aqui Manualmente Aí Não Eu ia aplicar o gancho Eu ia dar o gancho Acabei não dando Aí Foi Ah não Não Aí gancho Ah então Não vai entrar o gancho Então vamos dar uns pontapente Mano Não Esse lado Ele aplica muito Quando a gente vai pra esse lado Aí Peguei pelas costas Entrou Não entrou o gancho Aí Droga Aí foi Entrou uma bora Entrou uma boa Não bora Eu queria falar boa Boa Não bora Ah não mano Aí Entrou um gancho Bom Aí Entrou outra sequenciazinha boa Não Entrou outro gancho Aí Foi Ah não Não foi Foi tentar fazer muito rápido Acabei errando Tudo bem galera Tudo bem Ah Essa aqui Eu acho que dá o stage fatality Caramba Era pra mim ter feito Eu vou jogar com Kung Lao agora Cara Kung Lao é É legal É legalzinho Kung Lao Mas Ele é meio chatinho De se jogar Mas tudo bem Vamos tentar ganhar dele Se a gente chegar no Shinsu Já tá Já tá ótimo Já considero como uma vitória Até que eu tô indo Razoavelmente bem Mas tudo bem Ele é bem Kung Lao É bem charope Porque ele é rápido demais Mano E ele tem esse giro Toda hora ele fica aplicando esse giro Então é bem charope E eu Eu tô Cara Se eu praticar Mano Eu jogo tranquilo Com o Spiceiro Porque eu não sei Nenhum combo dele ainda Essas coisas assim O único que eu sei É da rasteira Essa aqui Ai Não consegui nem fazer a rasteira Não essa rasteira A outra rasteira Que sai um negocinho de giro Então aquela Basicamente eu sei Mas Ah Ah vamos ver Vamos Não É Primeiro round aí já era Vamos tentar aplicar o X-Rain No segundo Tirar um pouco de dano dele E depois matar Pra tentar Se recuperar Toda vez que a gente pula Ele dá o giro Isso E a gente um pouco Um saco Do bicho Como eu disse Esse giro Do Kung Lao Ele é Ele é muito Charol E ele é um cara Que ele defende Bastante Então Não Entrou o Max Ray Droga Vamos ter que ganhar Manualmente Ou vamos perder Droga Foi Foi Agora foi Droga Foi Foi Agora foi Vamos ganhar Foi 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 Droga Não Ai Foi Acertei um Na moleira dele Agora vamos Vamos ao último Vamos tentar Recuperar aqueles pontos Ali Conseguir o X-Ray Se a gente conseguir Dar o X-Ray Agora no terceiro Caramba Mas que giro desgraça Toma Ah não Perfect O Kung Lao Não Ah não Boa 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 Tô apelando agora Aí Droga Saiu pro baixo Toma Toma Um ganchinho Ah Ele não entrou o X-Ray Se entrasse eu ganhava Tranquilo Droga mano Aí vamos tentar ganhar A gente tá na frente A gente pode ganhar Aí Entremos Mais um aí Caramba Não 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 Esse giro Não Saiu pro baixo Ah Me pegou Ah que viado Olha só que viado Ah já é Perdemos Kung Lao Pelo menos a gente não perdeu com o Fatal Cara Isso eu considero como uma vitória Mas tá aí galera Uma gameplayzinha aí Ficou meio grande o vídeo Mas uma gameplayzinha aí De Mortal Kombat 9 Aí Que ele tá dizendo que vai perder os lados Uma gameplayzinha de Mortal Kombat 9 Um jogo um tanto quanto Diferente aqui no canal Acho que eu nunca tinha trazido um jogo de luta Se vocês quiserem Eu trago mais vídeos Eu acho que eu não vou fazer série não Mas se vocês quiserem Eu trago mais vídeos de MK 9 Talvez partidas únicas né Com personagens diferentes Gameplayzinhas de 5 a 10 minutos Uma única partida mesmo Talvez fique legal Se vocês quiserem Escrevam aí nos comentários Quem assistiu o vídeo até agora cara Muito obrigado a você Você é o cara mano Deixa um like favorito E avalie nos comentários O que vocês acharam E era isso Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva E era isso galera Muito obrigado por tudo E a todos Valeu Crisada Falou